Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo será o seguinte, the subject pronouns, ou seja, os pronomes sujeito. Na realidade nós traduzimos assim, porém, se nós formos fazer uma equiparação desses pronomes com os pronomes da língua portuguesa, seriam os pronomes pessoais do caso reto. Ok? Let's go! Então vamos lá! Os subject pronouns são os pronomes pessoais do caso reto da língua portuguesa. Aqueles que são sujeito de oração, aqueles que vão praticar a ação verbal. Não vai sofrer a ação, ele vai praticar. Tranquilo? Então a primeira coisa que vocês têm que ter ciência é o seguinte, quem são esses pronomes pessoais? Quem são os subjective pronouns? Então vamos lá! Primeiro nós temos o I que nós vamos traduzir como eu. O you você vai traduzir como tu ou você. Agora nós vamos para o he e para o she. É quando eu dou uma dica para você bem legal, para você nunca mais esquecer que o he quer dizer ele e que o she quer dizer ela. É só você lembrar daquele desenho bem famoso do he-man, certo? Sabemos que he-man é um menino, vai ser ele. Você vai lembrar que o he quer dizer ele. Tranquilo? E o he-man, ele tem uma irmã que é a she-ha, certo? Então você vai lembrar, she-ha, she-ela. Tranquilo, pessoal? Espero que sim. Então vamos lá! Nós agora vamos para o pronome neutro da língua inglesa que é o it. O it eu vou traduzir como ele ou ela, mas ele será utilizado apenas em animais, objetos e fenômenos da natureza, tá bom? Não posso utilizar o it com pessoas. Vamos lá! O we eu vou traduzir como nós. O segundo you como vocês ou vós. Aí você me pergunta, Leandro, se o primeiro you é igual ao segundo e os dois têm traduções diferentes, um está no singular e o outro está no plural, como que eu vou saber quando é um e quando é o outro? Só quando ele estiver dentro de um contexto, em uma frase ou em um parágrafo. Aí você vai pela lógica do que está sendo dito, tá bom? Então vamos lá! Por último, nós temos o they, certo? Lembrando de sempre colocar a língua aqui atrás do dente, certo? Para pronunciar o TH em inglês. Foi nossa primeira aula, aula de fonética, não esqueçam disso. Então, o they vamos traduzir como eles e elas. E pode ser utilizado tanto com pessoas, como também com animais, objetos e fenômenos da natureza. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, certo? Isso aqui é tudo o que já foi dito, que eu acabei de explicar, tá bom? Então, os exemplos são esses aqui. Lembrando que os subject pronouns eu coloquei aqui na cor roxa, certo? Na purple. Então, para que destaque para vocês e fique melhor a compreensão, tá bom? Então nós temos aqui, ó. I read a new romance this week. Oh, I read, I'm sorry. I read porque é no passado. Eu li um romance novo esta semana. Nós temos aqui. Você perdeu muito tempo, passou muito tempo assistindo TV. Ele comprou um carro novo na semana passada. Ela adora sair com os seus amigos. It is a very beautiful house. Oh, it is a very beautiful house. É uma casa muito bonita. Essas pessoas aqui, pessoal, foram as pessoas do singular. Agora nós vamos para o plural. Nós vamos para a praia depois do almoço. Vocês adoram viajar de trem. Eles esqueceram o fone em casa. E é isso aí, pessoal. A aula de hoje foi sobre os subject pronouns e tudo o que deveria ser dito já foi falado. Espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham uma excelente semana. Aqui está o nosso Week Challenge, que é o nosso desafio semanal, que você já está acostumado. É só você pegar aí o seu celular, apontar para a tela da sua TV e automaticamente será direcionado para o nosso desafio da semana. Bye bye, students! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho